Rony é um dos brasileiros resgatados. Ele é de Goiás e morou três anos em Kiev. Agora, o estudante de medicina vai poder rever a namorada e o filho, que moram no Brasil. Rony saiu da capital da Ucrânia de carro na semana passada, rumo a Lviv, perto da fronteira com a Polônia, junto com outros quatro brasileiros. Eu estou tranquilo, estou aliviado, mas eu estou preocupado com as pessoas que eu conhecia lá. De Lviv para a fronteira foi mais tranquilo. Nós tínhamos escolta policial, a Cruz Vermelha, tínhamos cinco carros levando todos os grupos de brasileiros que vieram conosco. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da cidadania João Roma recepcionaram o grupo na base aérea. Daqui de Brasília, os repatriados seguiram viagem em voos comerciais para cidades onde tem família. No total, 43 brasileiros, 19 ucranianos, 5 argentinos, 1 colombiano, 8 cachorros e 2 gatos saíram da Polônia com a aeronave.